Ei, ei, amigos! Aqui quem fala o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de House Flipper. Estou eu aqui de volta, Godenote Pedreiro, ao seu serviço. E, meus amigos, temos aqui uma nova ferramenta para derrubar paredes, que foi uma DLC que colocaram de 1º de abril, que me fez até voltar aqui pra gravar, porque eu achei sensacional, galera. A nova marreta que seleciona as melhores paredes para destruir. Exatamente, o Machótiga. Hoje a gente vai derrubar paredes com o Machótiga. Então, se você é aquele amigo do canal, chega no like, ó. Deixa aquela força, porque hoje, Godenote vai desmoronar paredes, vai acabar com as construções. Vamos aqui que eu tenho o trabalho ideal, do João Mário. O que o João Mário quer, né? O que aconteceu? Ele quer, é, estimada empresa de remodelação. Ultimamente, as grandes salas estão na moda, como pode ser visto no fato de que meu vizinho e o vizinho do meu vizinho derrubaram várias paredes de suas casas. E ele também quer derrubar paredes. E eu, como sou um bom amigo, que vai aí derrubar essas paredes. Eu tô indo lá, então, agora pra fazer isso. Então, vamos nessa. Que ele quer derrubar essa parede. Então, toma! Então, toma! Então, a gente vai resolver esse... Então, toma! A gente vai remodelar essas paredes aqui. Você quer derrubar essa parede? A gente vai derrubar essa parede aqui, então. Bom, então, vamos nessa, porque a minha marreta foi substituída por uma ferramenta incrível. Olha que maravilha! Olha que maravilha! João Mário, você vai adorar em saber que eu estou derrubando suas paredes com uma shotgun. Então, João Mário, espero que você me agradeça muito por isso. Porque vai ser incrível em saber que você adorou. Vamos aqui derrubando, então. Como vocês podem ver, é sensacional. Atirou, quebrou. E é só isso, um emprego, né? Espero que não tenha mais nada. 33. 34. 35. Terminamos a tarefa principal. Eu vou vender essa porta, porque não tenho por que estar aqui. E nem essa daqui. E o que mais nós precisamos fazer? Tem mais alguma coisa por aqui pra fazer? Tem alguma parede pra derrubar aqui? Pintar com azul sonho. Tá, aqui é pra pintar com azul sonho. Então, vamos comprar o azul sonho. Tem que ser azul sonho, né? Bom, vamos aqui, galera. Tem uns tapetes. Vamos na parte decoração? Não. Tá bem diferente, né? O meu tablet. Eu tô bem perdido aqui, porque tem muita coisa nova. Mas deve ser parede, pinturas. Azul. Vamos ver aqui o azul. Azulzinho, azulzinho. Posso procurar na cor azul. Azul real. Azul noite. Delícia azul. Azul sonho. Vou comprar... Comprar vários? Não. Vou comprar... Eu acho que aqui vai precisar de dois. Eu vou comprar mais um. Só de garantia. E vamos pintar esse quarto. É uma cor muito bonita. Eu sempre tive vontade de ter um quarto nessa cor aqui. Eu acho muito bonito esse azul. Então, vamos aqui pintar agora. Nossa, quanto tempo eu não trabalho com esses serviços. Com esses empregos. Olha que maravilha. Você não esperava, né? Eu quebrar paredes aqui com uma xótiga, né? Nem eu esperava. O mais engraçado foi o e-mail. Ah, a gente fez uma atualização, uma nova DLC de 1º de abril. E substituímos a marreta por uma xótiga. E eu fiquei... Nossa, incrível, velho. Isso a galera precisa ver. Esse jogo é incrível. Pra você passar o tempo, ele é incrível. É um jogo muito gostoso de jogar. Eu realmente recomendo muito esse jogo. Porque ele é muito gostoso de jogar. Você curte fazer essas coisas de decoração. Mexer com decoração, pintura. Você até consegue ter umas ideias, né? Tá, eu posso... Tá falando que eu posso acabar construções inacabadas. Mas a gente não quer fazer isso. A gente quer fazer o necessário para o nosso cliente. Se ele pediu pra pintar aqui, é um adicional. E a gente ganha mais também. Eu perdi o meu save. Eu estava com um rolo de tinta muito melhor que esse. Não sei o que aconteceu. Basicamente, resetou tudo aquilo. E só sobrou o choro, né? Mas tá bom. Pelo menos a gente tem uma xótiga agora. Deixa eu pegar aqui. Esse daqui já era, né? Deixa eu vender essa lata vazia. E vamos... Pera, xótiga não. Vou dar tiro de tinta aqui, né? Seria bom. Uma xótiga de pente bom. Seria maravilhoso. Aí a gente iria pintar com muito mais velocidade. Pintei ali, pintei aqui. Agora pintei. Deixa eu aqui pintar essa parte. Fala, fala a verdade se não é bonito. Não é bonita essa cor. Deixa o quarto mais leve, sabe? Essa cor aqui é legal. Só que... Olha como que é o nível de peso das cores. Essa cor aqui é legal, mas... O azulzinho. Azulzinho sonho. É maravilhoso. Qual é a cor do seu quarto? Eu queria saber aí, galera. O meu é branco. Vocês podem ver que é... Na verdade, não é branco. É um bege. Sei lá que cor que é o quarto aqui. Mas eu gostaria muito de mudar. Pronto. Pintamos tudo. Tchau, lata de tinta. Vamos ver se tem mais alguma... Tá tudo completo aqui já. Tá tudo completo. Vamos sair daqui com a short na mão mesmo. Usar. Olha. Deixa eu completar o pedido, né? Porque eu não completei esse pedido. Eu preciso de dinheiro primeiro, né? Aí, como eu ia dizer assim, a gente continua. Porque, né? Senão eu não vou ter, galera. Preciso da grana. Ah, meus amigos. O que é isso? Tem um serviço. Tenho um serviço que é fazer uma sauna. Talvez eu precise quebrar alguma coisa. Ou não. Bom. Aqui parece que nós temos alguma coisa pra fazer. Que é colocar aqui... Deixa eu desparafusar já isso daqui. Que eu vou ter que colocar algo aqui. Preciso colocar azulejos. Azulejos retângulos brancos. Azulejo branco. Caramba, mas peraí. Peraí. Vamos com calma. Se quer cor dos azulejos. Arrumação e montá-lo aqui. Vamos comprar então. Vamos ver. Não é arrumação, na verdade, né? Equipamentos para banheiro. Seria um chuveiro instalável. Acredito eu. Ou não? Não. Não é não. Talvez seja uma privada. Faz muito tempo que eu não jogo esse game. Então eu acabei aí ficando meio por fora de como se trabalha. Mas parece que é uma privada. Aqui parece que não vai um box então. Então vamos colocando a tampa. A tampa, exatamente. A tampa, a tampa, um monte de tampa. E aqui é um lavatório. Então vamos colocar um lavatório aqui. Vai o lavatório instalável. Beleza. Vamos montar. Primeiramente a gente coloca aqui isso daqui. Agora a gente arruma. Parafusando. A porca. Parafusa. Colocou. Beleza. Esse jogo eu aprendi a montar as coisas também. É muito bom. Mas é claro que não vai ser tão simples assim, né? Mas é legal que daí você tem uma ideia de como fazer algumas instalações. Olha lá que legal. Coloca aqui e tal. Nossa, se fosse tão fácil assim. Vou colocar isso aqui primeiro. Que é para isolar. Beleza. Fecha aqui. Fecha ali. E ok. Eu preciso colocar os azulejos agora. É tanta opção de azulejo ali que eu não entendi muito bem não. Vamos ver. Azulejos. 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 Retângulos brancos. Vou comprar agora. Vamos. Eu preciso sabe do que? Preciso da ferramenta certa. Que é colocar azulejos. Vamos colocar aqui. Pega um e coloca. Pega um e coloca. Eu quero destruir paredes. Eu não quero arrumar. Novo ponto de habilidade. Maravilha. O bom é que esse daqui é rápido, mas dá para ficar mais rápido ainda. Vamos colocar aqui. Colocar azulejos no chão. Azulejo branco no chão. Esse que eu estou aqui é um azulejo branco, não é? Azulejo na parede. Azulejo no chão? Não é piso. Ah, ele quer que coloque azulejo. Ele é o cara aqui, né, mano? Quem sou eu para dizer alguma coisa? Mas vamos colocar aqui, ó. Comprar mais. Opa. Melhorias. Rebocador. Eu vou colocar aqui. Reboca 20% mais rápido. Monta. 100%. Faz tudo. Eu gosto de colocar esse 100% porque me ajuda bastante. Aqui eu vou precisar de dois para terminar isso. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a ferramenta para colocar os azulejos. Boa. Coloca aqui. E maravilha. Maravilha. Poderia me vender um pacote de ladrilhos. Indicação. Ele quer que vende um pacote de ladrilhos. Tá. Eu sou um cara que vende coisas também. Eu sou realmente faz tudo. Vamos aqui pegar. Ah, já tenho. Meio feio esse azulejo, né? Mas o dono que pede. Vou colocar aqui. Banheiro. É um banheiro grandão, né? Para pouca coisa. Vamos lá. Coloca tudo aqui. Janelas. Janelas. Sempre pedindo para colocar também aqui no vãozinho. Essa parte tem que tomar cuidado que pode trolar você. Para não ficar atento. Eu espero que dê esse azulejo aqui. Por favor, né? Eu não quero comprar mais não. Ok. Maravilha. Aí falta aqui em cima. Bom que pega uma parte grande. Coloca ali. Ali vai ser mais um monte ainda. Mas acho que vai dar certo. Ó, coloca aqui assim. 97. Pronto. Colocar azulejos no chão. Ele quer que coloque... Deixa eu ver que azulejo é esse. Não, não é esse que eu tenho que colocar. Agora sim, ó. Estamos aqui na parte que precisamos colocar, ó. Aí a gente vem aqui, ó. Ó. Chablau. Boa. Conseguimos. O banheiro está completinho, lindo, cheiroso e maravilhoso para estarem usando. Mas vamos lá. Pintar da cor branco. Tem que pintar tudo isso. Eu tenho que pintar tudo isso. Meu Deus. Tem muita coisa para fazer nessa casa. Tem muita coisa para fazer aqui. O que é isso? Máquina de lavar. Caramba. É a casa tem que fazer ela completinha. Completinha. Estou lascado, né? Máquina de lavar. Vamos ver. Equipamento para banheiro. Lavadora, talvez. É isso mesmo. Vamos montar aqui, ó. Primeiro, a gente tira isso daqui, que é a proteção para... Quando for entregar uma máquina de lavar, vai com essa proteção para não ficar tremendo o motor. Por isso que tem isso daqui. Aí tem que retirar esses parafusos aqui, ó. Daí solta o motor ali, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó. Motor ele solta, tá vendo? Se não tiver isso, na hora da entrega, pode dar problema na hora do motor. Ele vai ficar batendo, né? Então tem que ter essas coisas de proteção aqui. Ok, agora vamos colocar aqui. Parafusar. Coloca ali o negocinho. Xebrebra. Xibribri. Bru, brubru. E bró, 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 amigos. Olha lá. Vai sozinho, ó. Wingardium Leviosa. É, meus amigos. Sensacional, né? Mas, bom. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E se vocês curtiram, deixa aquele seu like para dar aquela força. Foi mais para mostrar aqui a Xótica quebrando. E se vocês querem mais episódios, é só comentar. Porque aquela casa vai demorar. E isso vai rimar. E se você for aquele amigo, o like vai deixar. Tamo junto. Até a próxima. Falou, galera. Um abraço e tchau.